Música Bem-vindos a mais um Cidade Líquida. Esta é uma semana de grandes novidades para a cidade. Começamos por um mundo novo que está à sua espera na casa de um infante. Um novo espaço dedicado ao navegador, ao porto e aos descobrimentos. Venha conhecer o Centro Interpretativo, que apresenta diferentes olhares sobre a expansão portuguesa e a figura do Infante D. Henrique. Passados mais de 600 anos sobre o nascimento do Infante D. Henrique no Porto, sua cidade de Berço, inaugura-se hoje aqui, na casa que herdou o seu título, o novo Centro Interpretativo, o Infante D. Henrique e os Novos Mundos. A criação deste Centro Interpretativo concretiza a terceira fase de musealização desta casa, da casa do Infante, e visa entender os múltiplos papéis do Infante nos descobrimentos portugueses e do Porto, cidade aberta e cosmopolita, ponto de partida e de chegada dessa que foi, na verdade, a primeira experiência de globalização. Uma cidade que continuou, ontem e hoje, intensa de vida e de contrastes, e que mantendo uma profunda lealdade e apego às suas origens, tem sabido, de forma sábia, atrair sempre novos mundos. Depois do painel de Fernando Lenhas, o Programa de Arte Pública traz Dead Ends, número 15, da série Dead Ends Highway Panels, de João Louro. A obra está instalada na Avenida D. Afonso Henriques, ao lado da Estação de São Bento. Na inauguração esteve presente o artista, que este ano representa Portugal, na Mostra Internacional de Arte da Bienal de Mesa. As obras não se explicam, as obras de arte é para se usufruírem. A ideia aqui é abrir alguns caminhos, mesmo que sejam rotundas, é abrir alguns caminhos para os espectadores e para os visitantes, e para as pessoas da cidade do Porto. Portanto, a ideia é deixar a coisa que se sedimente e que as próprias pessoas comecem a tirar partido da obra, essa função da obra no âmbito do Programa de Arte Pública da Câmara Municipal do Porto, que começou com o painel do Fernando Lenhas, no Toneiro da Ribeira, e tem agora esta obra, do João Louro, da série Highway Panels Dead Ends, este é o 15º Dead Ends, não é? São obras que usam, não se explicam, a ele não pode explicar, mas eu posso falar um bocadinho delas, que usam a metáfora dos sinais de trânsito para introduzirem alguma perplexidade, e sobretudo, neste caso, perplexidade na forma como se circula na cidade e na paisagem. Portanto, são obras que remetem, que usando a sinalética do trânsito, remetem para outros trânsitos e para outros sentidos. E nisso introduzem alguma perplexidade nas viagens que as pessoas fazem na cidade e nas suas viagens interiores. Esta obra, enfim, cita Sofia, cita Bataille, cita Nietzsche, Trocken, Heidegger também, não é? E o próprio João Louro. No sábado passado, celebrou-se no Porto o Dia Nacional dos Centros Históricos. O recém-inaugurado Largo da Estação foi palco de muitas iniciativas. Destaque para o projeto Locomotiva, que levou ainda mais pessoas à zona histórica da cidade. Legenda Adriana Zanotto Uma das instalações inaugurada precisamente no dia em que se comemorou o Dia Nacional dos Centros Históricos pode ser ainda vista até o dia 12 de abril. Tripé é o nome da obra, uma autêntica varanda pública. Uma escada em caracol, bem no centro da cidade, concebida pelos Like Architects. Este vulgar equipamento urbano está instalado no Largo de São Domingos. O projeto Locomotiva traz ainda ao Centro Histórico uma instalação em torno da água. Da autoria da Circulando, a obra vai estar no Largo dos Lóios, sexta-feira e durante o fim de semana. Três iglôs compõem esta mostra, onde o público é convidado a interagir. O documentário Filtros está a ser rodado na Invicta, uma produção de ballet teatro para o projeto Locomotiva. A rodagem prolonga-se até o dia 4 de abril na zona da Sé do Porto, juntando moradores, performance e atores profissionais. O resultado final será exibido no final de junho. Para o dia de hoje, propomos a apresentação do Festival de Música In Spiritum. À mesma hora, com entrada livre, será possível assistir a um concerto de arpa barroca italiana e à entrega do Prémio de Composição Joaquim Simões da Hora. Tudo no espaço do Conselho da Autarquia. A programação para os próximos meses do Teatro Municipal do Porto já se encontra disponível. Para o arranque, no fim de semana, propomos Ana Bola Sem Filtro, no Teatro Municipal Rivoli e um programa de homenagem ao Ballet Gulbenkian, da Companhia Nacional de Bailado. No Teatro Campo Alegre, de UOL, de Miguel Fragata e Inês Barahona. Não deixe de consultar a restante programação do Teatro Municipal para os próximos dias. Esta semana, todos os dias, conheça melhor a cidade através do Vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto, Paulo Cunha e Silva. Uma viagem por 5 espaços da cidade para o Jornal I. Por hoje é tudo. Espero que tenha gostado das nossas sugestões. Obrigada por estar desse lado. Marcamos encontros já na próxima semana. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti